O que é o Reajuste de 22%? E fosse aprovado agora tarde Parabéns a você amigo policial militar Parabéns a você bombeiro militar Que esteve conosco, ombriado Juntamente com o Fórum das Associações Durante esses três anos e meio de movimento O qual eu tive à frente de todos eles Lutando para dar uma vida melhor para cada um dos nossos policiais e bombeiros Hoje, definitivamente, foi feita a justiça de Deus na nossa vida Porque nós lutamos, não foi o governo que deu O governo não deu nada de bombejada para você Isso eles vão vender que deram Mas fomos nós, nós, policiais, bombeiros, oficiais Praças, familiares, pensionistas Que demos as mãos e fomos para a Praça do Relógio Praça do Buriti Fizemos caminhata, carreatas, passeata Para conseguir esse reajuste merecido Que vem pelo menos amenizar a reposição das perdas salariais Não me esqueçam Estamos num período eleitoral Vai vir muito, mas muita gente agora batendo as tuas costas Pedindo o teu voto e dizendo que é teu amigo Muitos vão dizer até mesmo que administrou bem cidades satélites Mas lembre-se Que enquanto eles estavam administrando as cidades satélites Nós estávamos lá no sol quente, na chuva Tirando dinheiro do bolso Pra bancar movimento Pra poder dar o melhor pra vocês, sua família Enquanto eles administravam bem uma associação Uma administração Nós administravamos os problemas da categoria A humilhação Que cada um estava passando com esse governo que aí está Quando dava reajuste pra todo mundo Encaminhava o plano de carreira de todo mundo e não encaminhava o nosso Que aliás, estão apresentando um plano de carreira aí Que não contempla todo mundo E ainda por cima Perdem a grande oportunidade De unir oficiais de praça e fazer uma coisa justa pra todos Fazendo um plano com a carreira única Onde o policial entra soldado E possa tentar galgar até o oficialato Até o último posto Onde nós estamos perdendo a grande oportunidade De colocar lá A diferença salarial Entre oficial e praça Ser em um percentual Onde um soldado não possa ganhar menos que 45% do salário de um coronel Isso sim É unir oficial e unir praça Isso sim É ser justo É fazer justiça a nossa carreira Não querer pagar a carreira de um subtenente De um praça em subtenente Eliminando a conquista que nós tivemos Com a 11-134 Onde nós elevamos o quadro até a major Estão rebaixando até a tenente E colocando prova Pra você ser promovido Já falei Falo e repito várias vezes Promoção é um direito Você não tem que estar fazendo prova pra isso Portanto, meus amigos Não esqueçam agora nesse período eleitoral De Eleger quem lutou por você Sejam justos nas escolhas de vocês Eu sei que muitos sabem Vão falar mal da gente Muitos Mas essas pessoas que falam mal Que tentam nos denegrir O que que botou no teu bolso a mais? O que que fez pra mudar a sua vida? O que que fez pra mudar a vida da tua família? Eu te respondo Nada Mas a vida deles melhorou Pode ter certeza Porque eles estavam com cargo no governo Eu nunca tive cargo no governo Pelo contrário Hoje fui depor na corrigidoria mais uma vez Estava lá Eu vim nas minhas testemunhas Que estavam tentando me defender No processo De licenciamento também da disciplina Por causa que nós fomos botar No bolso de cada um de vocês 22% que está vindo aí a mais Com essa decisão judicial de hoje Isso somando-se aos 15,8% Aos 400 reais a mais na alimentação E os 100 reais a mais No serviço voluntário Isso foi uma luta nossa Não foi nenhum deputado Não foi o governo que te deu Fomos nós que fomos lá E arrancamos a marra Então portanto Saiba diferenciar Quem vai bater nas tuas costas E pedir teu voto Então meus amigos Eu tenho a minha cabeça erguida Hoje eu vou dormindo Muito mais tranquilo Sabendo Que eu posso ver 30 mil policiais e bombeiros Mais satisfeitos Porque vão receber 22% a mais de reajuste salarial Nos seus vencimentos Que estavam defasados E a inflação comendo tudo Por isso agora eu me sinto A vontade de falar pra você No dia 5 de outubro Não me deixe só Porque eu falei Que estaria com cada um de vocês Até o fim E fui até o fim E estamos juntos até o fim Agora eu quero ver se você Amigo policial Amigo bombeiro Vai estar comigo até o fim E o fim é o dia 5 de outubro Onde eu quero ser eleito Deputado digital Para continuar te representando Naquela câmara Lutando Por uma vida melhor pra você Pega a sua família Lutando contra as injustiças Que eu estou passando Onde eu fui Onde hoje eu já fui Indiciado no Ministério Público Onde eu já fui Aconselho da Venda Disciplina Onde eu já estou com uma multa De 100 mil por dia Se participar de qualquer movimento Então eu fui punido várias vezes Portanto Pense na hora de votar E quando eu peço Pra votar nos candidatos Da minha coligação É porque essas pessoas Tão vínculo com você Se não foi agora Foi no passado Não esqueçam que O candidato ao governo Do Distrito Federal Que é o número 22 Foi quem encaminhou A nossa reestruturação no passado E ajudou Com mais de 20 mil promoções Não esqueçam Que foi o deputado Da Aerte Bessa Que foi o relator E colocou as emendas Que vêm mudar a sua vida Como a venda da L.E. A promoção só por antiguidade A promoção pra quem tem A inscrição médica E de certo E de certo E quando o Jim Que está na nossa coligação As pessoas falam mal dele Mas foi ele Que abraçou o nosso projeto A 1286 No Senado Federal E em 24 horas Aprovou o nosso projeto Portanto não vamos ser injustos Com ninguém Não vamos ser injustos Com ninguém Certo? E eu confio na justiça De Deus Eu confio na justiça Da minha categoria E por isso eu coloco O meu nome E de todas essas pessoas Que eu aqui citei Para que você analise Se nós merecemos ou não Um voto de confiança De cada um Dos policiais E bombeiros E da nossa família Que foi pisoteada Massacrada E humilhada Por esse governo Que aí está Que fez 13 promessas Para você E não cumpriu E para cumprir Uma delas agora Que foi a justiça Salarial E não é da forma Que botou Nós tivemos que ir Para a praça lutar E lutar muito Por isso no dia 5 de outubro Vote Ricardo Pato Deputado de Cital 22222 Para não se arrepender depois E peço uma coisa Para os senhores Também ainda mais Ajude o Pato Se você é simpatizante Pega o adesivo Coloque no teu carro Pega a placa de casa Coloque na tua casa Porque é assim Que nós vamos aparecer Para a mídia Para o nosso nome Estará na época Das intenções De voto Para a categoria Tá bom? Muito obrigado Fique com Deus E até a próxima oportunidade Tchau